Manteiga de galinha com café de manhã para curar gripe e resfriado. Fala sério, isso é verdade? Pois é, essa é uma receita de décadas e décadas atrás, que foi passada para a gente pelos nossos avós e também pelos nossos pais. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Fique comigo! Manteiga de galinha. Manteiga de galinha. Antes de começar a falar do assunto, eu quero pedir a você para se inscrever aqui no canal, tá? Deixe o seu joinha aí. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir esses conhecimentos. E você será aquele que vai transmitir através da sua colaboração e do seu clique aí, esses conhecimentos passando para frente, tá ok? O conhecimento dos nossos avós, tataravós, dos nossos pais é algo muito importante. Hoje, na medicina moderna, esses conhecimentos são desprezados. São desprezíveis. Mas, sinceramente, os nossos antepassados obtinham muito conhecimento baseado na experiência, na experimentação e na observação. Provavelmente, muitos de vocês não experimentaram essa receita da nossa mãe, da nossa avó. No meu caso, da minha mãe. Eu tenho 41 anos e a minha mãe nasceu em 1936. Minha mãe, ela já faleceu, mas eu lembro muito bem dessa receitinha. Agora, cá entre nós, como é que uma receita tão simples funcionava? Simplesmente porque as criações de aves, principalmente galinha, há umas décadas atrás, eram uma criação diferente, ou seja, essas aves eram criadas soltas, tá? O manejo dessas aves era diferente. Elas pastavam, comiam insetos, minhocas, baratas, grilos e por aí vai. Além delas pastarem muitas ervas diferentes também. O milho do passado era diferente do milho de hoje, porque o milho de hoje, ele é transgênico, ele foi modificado geneticamente. Então, existe uma certa diferença do passado para agora. Mas, em tese, por que é que uma simples manteiga de galinha, bem amarelinha, que eu lembro, colocada no café, resolvia alguns problemas? Muito simples. Você sabe que a maior parte das vitaminas boas, digamos assim, que trabalha de uma maneira sensacional no nosso corpo, essas vitaminas, elas são lipossolúveis. Então, a gordura da galinha nada mais era do que ácidos graxos bons, porque você tinha gordura saturada, você tinha gordura monoinsaturada e poliinsaturada, que são gorduras muito boas. E nessa gordura você tinha abundância de vitamina A, que é lipossolúvel, você tinha abundância de vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, você tinha uma quantidade razoável de vitamina D, que também é lipossolúvel, e você tinha lá também a vitamina K e vitamina K2, que também é lipossolúvel. Percebe por que essa simples receita, ela funciona e funcionava bem? Simplesmente por isso. Ah, mas hoje isso não funciona porque as galinhas são criadas em criadouros, todas amontoadas, doente, come só ração e coisa e tal. É, pode ser que as galinhas de granja não funcionem, mas se você consegue uma galinha orgânica, que é criada solta, da mesma forma que era criada antigamente, provavelmente ela vai ter uma boa concentração das vitaminas que eu acabei de falar, tá? A verdade é que o milho de hoje está geneticamente modificado, então se a galinha for tratada somente com milho e com ração à base de milho, de soja, de algodão e essas coisas todas, talvez não seja as mil maravilhas, mas a verdade é que no passado isso funcionava, tá? Mas existem muitos criadores pequenos de galinha ainda, pessoas que ainda tem o seu sítio, tá? Que ainda tem a sua chácara, a sua fazenda, principalmente aqui em Minas Gerais, que tem muita coisa, muitos fazendeiros pequenos, muitos criadores pequenos, que a gente ainda consegue uma boa qualidade de carne de galinha e também do ovo e da gordura, tá? Então é muito interessante. Não existia nada demais naquilo ali, gente. Era apenas a sabedoria da experiência, a sabedoria da observação. Ao longo das décadas, essas pessoas, elas puderam experimentar e ver com os olhos a coisa acontecer e realmente funcionava, tá? E esses conhecimentos são desprezados e desprezíveis aos olhos dos intelectuais e dos formados com diploma nas mãos nos dias atuais. Infelizmente, parece que o conhecimento adquirido em faculdades, em universidades, com pós-graduações, doutorados e mestrados, mestrados e doutorados, aniquilou a sabedoria, tá? A sabedoria popular que vem lá dos nossos tataravós. Mas, simplesmente, eles não tinham estudo, eles não falavam bem, eles se expressavam com palavras rudes. A maioria deles não tinha um ensino primário, mas tinha conhecimento baseado em experimento, baseado em experiência e em observação. Coisa que hoje em dia, sinceramente, não é apreciada pelo mundo acadêmico. Mas, fica aí a lição para nós aprendermos mais um pouquinho com a sabedoria dos povos antigos. É por isso que eu digo para você, as terapias holísticas, as terapias naturais, elas são baseadas em experimentações há séculos, milênios atrás. Tudo aquilo que foi experimentado, observado há milhares de anos, funciona porque funcionou na prática. Funciona porque experimentaram e viram a coisa acontecer. Algo, uma coisa é você dizer que existem milhares de estudos sobre um medicamento nos últimos cinco anos e você começa a usar o medicamento e daqui a pouco ele está matando as pessoas. Esses experimentos baseados nas terapias antigas, principalmente a base de produtos naturais, eles não mataram milhares de pessoas e não matam porque existem evidências físicas e palpáveis e vistas experimentadas que eles funcionam. Agora, você faz um estudo que, a princípio, ele funciona. Por exemplo, você faz um estudo para lançar uma droga. Nos anos que foram feitos os estudos, a droga funcionou, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a dez anos, quinze anos, que essa droga estiver no mercado. Diferente das terapias naturais, que tem histórico de milhares de anos, não é cinco anos de experiência, são milhares de anos. Então, uma das diferenças é essa aí. Devemos abolir as pesquisas científicas? Não. Mas também não devemos abolir e jogar na lata de lixo aquilo que os nossos antepassados aprenderam através dos séculos e das gerações e que a gente sabe que funciona. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso.